Superior Tribunal de Justiça fica em primeiro lugar entre os tribunais superiores no ranking da transparência do Poder Judiciário 2021. O STJ alcançou o percentual de 91,18% no ranking da transparência e com esse resultado está em primeiro lugar entre os tribunais superiores, passando da 50ª colocação geral para o 41º lugar. Instituído em 2018 pelo Conselho Nacional de Justiça, o ranking tem como objetivo valorizar os tribunais e conselhos que mais se destacam no fornecimento proativo da informação, de maneira clara e organizada dentro do escopo da lei de acesso à informação no portal da transparência. Em 2018, primeiro ano de aferição, o STJ alcançou 75% de adequação aos critérios do ranking. No ano seguinte, o percentual subiu para 79,7% e, em 2020, chegou a 85,97%. Neste ano, a apuração abrangeu questões relativas à gestão, audiências e sessões, serviços de informações ao cidadão, ouvidoria, tecnologia da informação e comunicação, acessibilidade e sustentabilidade, entre outros campos. Resultado dos esforços da ouvidoria do STJ e das demais unidades envolvidas na pesquisa, o desempenho alcançado em 2021 assegura ao STJ 90 pontos no item Transparência do Prêmio CNJ de Qualidade, o que significa a segunda maior pontuação. Transparência do Prêmio CNJ de Qualidade, o que significa a segunda maior pontuação? Transparência do Prêmio CNJ de Qualidade, o que significa a segunda maior pontuação?